Agora que já conhecemos os artesãos das trufas, chegou a hora de explorarmos uma das coisas mais importantes no negócio do chocolate. O chocolate! Sejam bem-vindos à Chocolateria Garoto. Obrigado. Meu nome é Keila, trabalho na Garoto há 11 anos. Mas eu falo que assim, muito mais que trabalho, um chocolate é um prazer, é uma paixão. Você encontra vários tipos no mercado, né? Os principais ao leite, branco, meio amargo. E aí você tem alguns mais específicos, né? Você tem um blend, a mistura lá do meio amargo com ao leite. E aí eu vou colocar um desafio, viu? Caso vocês ainda não tenham experimentado a fruta do cacau. Só se for agora. Só se for agora, né? Não, o cacau, se você falasse que era azedo, eu acreditava, porque eu nunca tinha experimentado. Meu docinho. Você não falou que era amargo esse negócio? Amêndoa. E essa polpa que tem ao redor, que é mais docinha. Nunca eu tinha comido cacau. Achei maravilhoso. Nada a ver com chocolate. Pois é, pasmem. Chocolate é feito a partir de uma fruta, o cacau. É dele que retiramos as sementes ou amêndoas, que depois de vários processos vão dar origem à nossa grande paixão. Mas antes de chegar aí na sua casa, o chocolate tem que ser temperado. Oh, oh, calma, calma, calma. Não tem nada a ver com colocar sal e pimenta na receita. Nós estamos falando da famosa temperagem. E o que é a têmpera? Imagina que a barra de chocolate nada mais é do que cristais reunidas de forma muito perfeita. Quando você derrete, esses cristais ficam voláteis. Se o chocolate endurece daquela forma, não vai ficar uniforme. Quando você faz essa temperagem, você faz com que esses cristais se reúnam. Eu os convido a gente ver na prática, né? A Miri é a nossa especialista que vai nos ajudar. Vamos lá? Temperar o chocolate significa movimentar o chocolate derretido, para que ele esfrie adequadamente e chegue a uma temperatura específica, pronto para ser moldado. Então aí você vem com a espátula, dá uma espalhada na pedra. Aqui é uma pedra de mármore, que a gente usa porque ela é fria, né? Gelada. O brilho, a textura e a consistência dependem do sucesso desse processo. É você tirar tudo quente, jogar em cima da mesa, pegar com a espátula e colocar tudo dentro. Eu achei uma coisa meio difícil ali. Mas não vai tentar que nós é. Para quem não tem o termômetro, o método mais prático é colocar um pouquinho na ponta do dedo e vem bem aqui na boca. Você sente que está geladinho. É verdade. E agora a gente tem uma aula individual com cada um, com dicas, né, Miri? Com dicas, isso. Vamos trocar as nossas experiências agora. Exatamente. Eu acredito que eles vão melhorar bastante, vão aproveitar bem e vai ser sucesso. Então vou cortar uma trufinha sua. Tá bom. É uma base macia, diferente, né, cada um tem um jeito de fazer, mas você pode deixar ela mais firme, não vai derreter tanto na mão, não tem desperdício, né? Claro. Olha, quando eu conversei com a Miri sobre as minhas trufas, eu percebi que eu não conheço nada mesmo de chocolate. Tira uma dúvida, quando você coloca a manteiga e qual que é o fundamento da manteiga, por quê? Ela dá estrutura. Porque quando ela gela, ela fica durinha. Além do sabor, que ela também agrega sabor, né, e ela estabiliza. Ela não vai derreter. Esse chocolate em pó, ele pode ser substituído pelo cacau? Pode ser substituído pelo cacau, sim. Como o cacau é um pouquinho mais forte, a gente recomenda pôr metade, não pôr uma xícara, meia xícara. Entendi. A diferença do meu produto pra forma como a Miri me ensinou a produzir, eu acho que valorizou bastante. Ela aprovou, ela saboreou, ela viu que realmente tem uma diferença, é um gosto melhor. Muito bomzinho. Bom? Eu tô me sentindo muito grata, pra falar a verdade, porque eu não fazia ideia de que ia ser dessa forma. Foi um prazer. Me ligar mesmo, viu? Sônia, eu já provei sua trupa, achei uma delícia. Que bom. E agora eu quero que você prove a minha, né? Então aqui a minha base eu já deixei pronta, né? Essa é só a massa. A minha eu deixo de um dia pro outro, pelo menos, pra poder fazer essa moldagem. Isso, dá essa consistência, né? Então, com a manteiga e o chocolate em pó, em quatro horas você já consegue a consistência. Sim, a Miri me dá dicas ótimas, né? Você tem o chocolate ao leite dentro e o chocolate ao leite por fora. Mas que a gente pode ter mais variedades. Chocolate ao leite dentro e cobertura ao meio amargo ou vice-versa, né? A receita da massa dela é diferente, vou variar o meu sabor. Então, Sônia, eu vi aqui que você aquece o creme de leite, né? Não tem necessidade de aquecer o creme de leite. Como o chocolate já tá derretido, tá com calor dele ainda e você vai colocar, só misturar ele. Eu acho que a Sônia, ela já trabalhava super bem, né? Ela já tem um público legal. Eu acho que ela vai aproveitar bem. Tem que continuar aprendendo, a gente sempre tem que aprender, né? Eu vou abrir a sua aqui, que você trouxe. Não, a Miri é mulher de outro mundo. Hoje eu aprendi uma tática nova também. Eu vou comprar até um, pra ficar um chocolate mais elegante. Você evita que fique aquele monte de recheio vazando aqui pra fora e na hora de cortar aqui, que você for ver a camada depois dela gelada, vai ficar três camadinhas bem bonitas, bem colorido. A gente falou, time que tá ganhando um smash, a gente vai mostrar que dá pra mexer um pouquinho, sim. O morango vai ver inteiro pra não fazer picadinho, pra não soltar muita água depois, né? Ótimo. No finzinho, se você tiver moedinha de wafer, vem de placas, né? Você corta com o cortador de acordo com o tamanho do bombom. Você coloca aqui em cima e só dá uma pincelada de chocolate e fechou a trufa. Eu, particularmente, aprendi muita coisa ali hoje. Economizar, principalmente. Fazer um algo mais bonitinho, uma tampinha mais bonitinha. Foi uma troca de experiência muito legal. E a gente vai continuar e ver como é que vai ficar isso na prática. Muito bom! Os três aprenderam muito com as dicas da Kayle e da Miriam. Mas de nada vale ter um bom produto se ninguém se interessar. No próximo episódio, vamos descobrir qual o segredo das trufas que dão certo em um mercado tão concorrido. Quer continuar vendo essa história? É só clicar aqui.